Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje eu estou trazendo uma sacada matadora aqui para o canal. Compressão paralela na voz. Compressão paralela na voz. Que é muito eficiente, né? Aquela voz que salta para frente, né? Parece que o cantor está aqui na tua cara, beleza? E também eu vou mostrar para vocês como é que eu estudo, né? A textura de cada equipamento antes de eu insertar ali na técnica, beleza? Mas antes de mais nada eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal. Rapaziada, o sucesso do canal Mixando no Cubase, né? O mérito é de vocês. É vocês que fazem o canal, ok? Muito obrigado por cada pessoa que deixa o like aqui. Isso ajuda a gente e muito vocês não têm noção, ok? Muito obrigado, muito obrigado do fundo do meu coração. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Já deixa o like, deixa o comentário. Isso nos ajuda e muito. Muito obrigado às pessoas que estão ajudando o canal aqui, beleza? Tranquilo? Então o que acontece? Também tem o nosso Instagram. Eu ia esquecendo do Instagram. Está aqui, ó. Arroba Mixando no Cubase, ok? Lá eu passo sacadas que eu não passo aqui no canal. Então segue a gente lá, que lá tem muita informação legal também. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá para a tela do computador. Que é lá que tudo acontece! Bem, eu estou com o CLA76 aqui na tela, né? O equipamento da Waves. Eu vou explicar para vocês a configuração, ok? A configuração. E eu não vou explicar dos outros equipamentos. Eu vou deixar aqui na tela porque é tudo a mesma coisa. Beleza? Vamos lá então. Bem, eu estou com o CLA76 aqui. A primeira coisa, eu venho aqui na função AllButton, que são todos os Knobs do Rachel pressionados de uma vez só. Então é uma super compressão bem agressiva. Bem agressiva. Tranquilo? Beleza? Bem, aqui no release, é o release rápido para caramba, certo? Lembrando que o 11.7.5 ele tem essas funções invertidas, tá? Invertidas. Ok? Então, para a direita rápido, para a esquerda lento. Ok? Então, aqui ó, é o release bem rápido e o ataque bem lento. Ok? Aqui no input, isso depende muito da tua fonte sonora. Ok? Geralmente bate aqui em menos 7. Ok? Às vezes até passa um pouco, depende da minha fonte sonora. E aqui é o output, né? Então a gente tem que cuidar a saída de áudio do equipamento. Beleza? Então essa é a configuração para o equipamento da Waves, né? O CLA76. Pode copiar o preset aí. Ok? E eu estou insertando ele num canal de efeito estéreo. Estéreo. Olha aqui, ó. Estéreo e eu faço filtros. Quem me conhece aqui no canal, já acompanha meu trabalho há tempo, sabe que eu faço filtro em tudo, né? Em tudo. Então eu estou fazendo um filtro aqui, dependendo da minha fonte sonora, certo? Mas esse é o filtro que eu estou usando nesse canal. Tá? Vocês querem copiar aí como um ponto de partida. Como um ponto de partida. Tá? Tranquilo, você pode parar o vídeo aí, mas eu faço filtro em tudo. Em tudo. Ok? Bem, então o que acontece? Eu vou largar a voz aqui e os plugins estão insertados nesse canal aqui, ó. Tá? Nesse canal aqui. Vamos ouvir a voz. A voz sem o compressor atuando na voz. Vamos lá. Uma voz bem gravada e tudo mais, né? Agora eu vou largar a voz e vou começar a subir. Deixa eu acionar ele aqui. Estava desligado, né? Deixa eu só ver se não tem nada aqui ligado, porque às vezes, né? Não. Tá tranquilo. Ao vivo é assim mesmo, né rapaziada? É assim mesmo. E agora eu vou começar a subir o fader e vamos escutar, e vamos escutar como é que vai funcionar a voz, então, com o CLA-76 envolvido numa compressão paralela. Então, vamos lá. Quer dizer, traz pra frente mesmo, né? O que tá embaixo vem mesmo, certo? A voz, ela salta, né? Pra frente. Bem, mas tem uma sacada aqui que eu quero mostrar pra vocês. Vocês estão ouvindo a voz principal, onde eu tô acrescendo, né? O CLA-76. Dessa forma, você não vai saber o que de verdade mesmo o equipamento está fazendo junto com a voz, porque tem um outro sinal misturado com ele. Eu passei uma técnica aqui no canal usando o listen. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui agora, dá uma olhadinha lá. Vocês vão ver que eu vou acionar o listen aqui e a gente vai escutar o som puro da técnica. Olha só. Viram? É extremamente agressivo. É assim que eu estudo a sonoridade dos equipamentos antes de eu insertar eles nas técnicas. Certo? É muito, muito eficiente usar o listen pra sentir só o som do circuito do equipamento. Muitas pessoas não fazem isso. Não conhecem o som do circuito de cada equipamento e simplesmente vão jogando eles lá assim, dizendo que não gostam, que não é bom e não sei o quê. Entendeu? Então é assim que eu faço. Primeiro eu inserto a técnica e aí eu venho aqui, uso o listen pra aí sim escutar mesmo a sonoridade do equipamento na hora que eu vou usar ele. Assim eu escolho o meu melhor equipamento que caia bem nos meus ouvidos pra técnica. É dessa forma. Entenderam? Então agora eu vou chamar o segundo plugin aqui, tá? Então já copiaram o preset aqui quem usa o plugin da Waves. Agora a gente vai ver a mesma técnica com o nosso querido Vintage Compressor, ok? Vocês podem copiar o preset que tá aqui, tá? Eu já fiz vídeos aqui no canal falando desse equipamento. Lá no curso eu falo também, né? Inclusive a gente tem o nosso curso Mixando no Cubase. Hoje o melhor curso de mixagem no Cubase da atualidade, certo? Tem uma galera que tira vários resultados matadores com o nosso curso, ok? Beleza? Então vamos ouvir aqui com o Vintage Compressor. Vamos acionar o listen. Vocês viram? Então eu ouvi só a sonoridade do 1176. Isso é muito importante pra quem estuda, galera. Isso é muito importante. Eu faço isso full time. Full time. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Tá. Agora o terceiro equipamento a gente tem o Black Valve, que é um equipamento novo, né? O equipamento novo do Cubase 13. Vamos ouvir. Vamos acionar o listen. Também é matador, né? É muito legal. Lembrando, uma coisa. CLA-76, Vintage Compressor, transistor. Transistor. O Black Valve, valvulado. Então é por isso que você tem que acionar o listen, sentir o som de cada circuito. É muito, muito importante. Muito importante. Certo? Esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês aqui, eu já adianto pra vocês assim, ó. Sei lá. Cinco anos de estudo. Certo? Porque você entendendo como é que funciona cada circuito, você vai ter resultados melhores. Tá? Vai ter resultados melhores. Então lembrando. CLA-76, Vintage Compressor, equipamentos transistorizados. Black Valve, equipamento valvulado. Porque o nome já disse. Ok? Agora nós vamos ouvir com o 1176 da UAD, né? Muita galera gosta desse equipamento. Eu também gosto muito porque é macio. Os plugins da UAD são bem... A sonoridade é bem macia. Bem legal. Vamos ouvir. Vamos acionar o Lister. 1, 2, 3. You and me are just a memory. Faded like a Polaroid, can't you see? Muito legal, né? Então, dessa forma, a gente consegue sentir a sonoridade de cada equipamento pra ter certeza que a gente gostou dessa sonoridade aí e insertar na técnica, usar na nossa mixagem. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Este foi o vídeo de hoje. E eu mostrei pra vocês essa técnica matadora. Matadora, mas... Mas também como... Como você... É... Distinguir, né? O som de cada equipamento dentro do Cubase. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Ok? De alguma forma. Lembrando que tem o nosso curso, o Mixando no Cubase, que o link está na descrição. E também tem o nosso Instagram, arroba Mixando no Cubase. Beleza? Um forte abraço pra todo mundo. A gente se vê na sequência. Valeu! Música